O terreno onde será construído o posto de saúde do povoado Mato Grosso já está limpo. E na tarde da última sexta-feira, dia 5 de novembro, o prefeito Germano Coelho assinou a ordem de serviço para já dar início à construção do posto de saúde. É mais um compromisso que nós estamos dando o pontapé inicial, que é a construção desse posto. Se Deus quiser, no aniversário da cidade, vamos estar entregando essa bela obra que vem atender toda a população do Mato Grosso e região. Era um anseio antigo da comunidade que fazia as campanhas de vacinação, os atendimentos em escolas, na igreja, debaixo dos pés de manga, aqui. E foi uma cobrança, eu garanti na campanha, coloquei no meu plano de governo a construção dessa unidade básica de saúde que vem atender. É mais um sonho sendo realizado ao povo do Mato Grosso, é mais um compromisso nosso de campanha sendo realizado e como prefeito e gestor desse município, muito feliz de poder estar fazendo com recursos próprios essa unidade básica de saúde. Aqui o recurso é inteiramente do município de Loureto, então isso demonstra nosso esforço, nossa gestão, nosso compromisso com o povo de Loureto e o bom do zelo da coisa pública. Então é isso aqui, o governo cidadão fazendo muito mais pelo povo de Loureto. E aqui outros anseios vão. Então hoje nós estamos aqui nessa região de Buritirano, de Distrito de Buritirano, entregando a ordem de serviço para a construção de um posto de saúde. Já tem um trator agrícola com grade, carroça à disposição dessa comunidade, então é muito feliz em estar em pleno 10 meses em nossa gestão com tantas ações em andamento, tantas obras no Loureto e logo logo vamos estar lançando outras obras até o final do ano para que no aniversário da cidade Loureto esteja mais bonita, melhor de se viver e o governo cidadão fazendo muito mais por Loureto. Secretários, vereadores e a população em geral prestigiaram o ato solene e parabenizaram o trabalho do prefeito Germano pela iniciativa de iniciar a construção do posto de saúde na localidade. É uma obra almejada há muito tempo já pelos nossos moradores, pela população, devido a sua importância que a gente ainda não tinha um local para atender esse pessoal para as visitas que antes eram feitas na escola, na igreja, né? Então é de muita importância mesmo porque agora a nossa população, o nosso povo vai estar alegre, né? Por essa conquista do nosso povoado e com fé em Deus não será a primeira trazida pelo nosso prefeito, mas através dessa muitas ainda virão. Os moradores ficaram satisfeitos com o anúncio da construção do tão sonhado posto de saúde. Essa é mais uma promessa de campanha, que também no primeiro ano de gestão o prefeito Germano está cumprindo. Uma obra muito importante, onde toda a população anseia há muito tempo por essa conquista que o nosso prefeito está trazendo para a gente. É de grande valia, porque não tínhamos um local apropriado para atender a saúde e todos estavam esperando muito por esse momento e, enfim, está começando esse grande sonho ser realizado. O posto de saúde atenderá todos os moradores da localidade e também os povoados vizinhos. É da construção do posto de saúde nesta comunidade. É uma reivindicação antiga dessa comunidade. O Germano é um dos compromissos dele de construir esse posto para melhor ter atendimentos nesta comunidade, de médicos, enfermeiros, agentes, comunitários de saúde. Então, isso a comunidade ganha e, com certeza, toda a comunidade de Mato Grosso e Loreto. A gente agradece e a comunidade também agradece.